Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este sábado, dia 17 de setembro de 2022, está no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meu querido, minha querida, tem gente que vive uma vida inteira resistindo ao amor de Deus. Sente-se tocado, fica emocionado ao ouvir a palavra de Deus, mas não consegue se render, não consegue se entregar. E a grande questão que conflita em seu interior é a seguinte, e se eu me entregar, o que vai acontecer? E é por causa disso que muitas pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. É medo do que pode vir a acontecer, medo de não dar conta da nova vida, medo de não cumprir os mandamentos de Deus, medo de aborrecer as pessoas que ama, medo de não poder mais, entre aspas, é claro, curtir a vida, como se viver para Deus fosse algo frustrante, entediante, medo de abandonar certas práticas, medo, medo e medo. E muitas incertezas levantadas, decidem então continuar vivendo a vida como se Deus não existisse? Perdem a oportunidade de viver uma vida completamente rendida ao Pai de amor, cheio de paz e alegria? Entregar a vida a Cristo, confiar nele é prerrogativa para viver uma vida plena, abundante, feliz? Sabe que o Senhor planejou um futuro cheio de paz? Ele tem propósitos para cumprir em nós e através de nós, não estamos vivos por acaso? Temos um sentido de vida? Temos uma razão para estarmos aqui? Contudo, somente aqueles que fazem uma entrega completa ao Senhor e que desfrutam do conhecimento de seus planos? Estes, sim, sabem o sentido de suas vidas. E o caminho de Deus é perfeito? Seus mandamentos não são pesados e nem difíceis demais para cumprir. Quando entregamos nosso caminho nas mãos de Deus, então podemos descansar, ter a certeza de que viveremos o melhor, colheremos o melhor. Poderemos ficar tranquilos de que a presença do Espírito Santo de Deus em nós nos fará avançar, romper com todas as dificuldades da vida. E além disso, nós temos a garantia de que seja o que for, o Senhor estará sempre conosco, dando-nos todas as habilidades, todos os recursos para cumprirmos os seus propósitos. Agora, e se eu me entregar, o que vai acontecer? Sei que muitos pensam isso, sei que muitos se questionam. A resposta é simples e verdadeira. Deus agirá em sua vida e te conduzirá a experiências jamais vividas. Você será feliz independente das circunstâncias? Você experimentará a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. E saiba que o Pai aguarda a sua decisão. Está nas suas mãos? Vai ou não vai entregar o seu coração? Fique com esta frase. Pense bem e lembre-se, o Senhor aguarda a sua decisão. Amém? Portanto, desejo um dia de entrega, mas completa a Cristo para todos nós. E agora lhe convido com muita alegria, também com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Ó Senhor, lhe agradecemos por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque estamos começando mais uma nova semana. Obrigado pela semana vencida. Obrigado por ter permitido viver todos esses dias. Admitimos, Senhor, que não foi fácil. Tivemos lutas, contratempos, angústias e por algumas vezes até fraquejamos. Mas, em meio a tudo isso, tivemos a sua mão que nos sustentou, o seu amor que nos fortaleceu e estamos aqui. Vencemos mais uma etapa. Por isso, Senhor, obrigado, obrigado por tudo. Sabemos, Senhor, que a cada dia surgem oportunidades também para provar que tu és uma fonte inesgotável de poder limitado, eficaz, acionado pela nossa fé. E sabemos, Senhor, que as nossas orações, elas sim são sempre ouvidas. São ouvidas uma a uma e ao seu tempo são respondidas. E é por isso, Senhor, que nós podemos confiar que a porta que o Senhor vier abrir para cada um de nós, ninguém poderá fechar. Tu és o Deus que opera quando o homem diz não é possível. O Senhor abre um caminho onde não há solução. És o Deus que tem a cura para todo o mal, mesmo aquele que a ciência ainda não pode curar. Sei que se algum problema se levantar contra nós e tentar nos parar, declaramos por tua palavra que todo o mal seja lançado ao mar. Confiamos em ti, Senhor, não temeremos e não iremos nos abalar por nada, pois o teu poder e a tua graça nos fazem ver que somos muito mais que vencedores. Portanto, Senhor, neste novo dia, obrigado, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por não nos abandonar, por fazer parte da nossa vida, por estar cuidando de todas essas pessoas também que estão acompanhando esta palavra no dia de hoje, esta oração, e também por nos mostrar que mesmo nas tribulações, nós sempre estamos em seu colo. Amém. Muito obrigado pela companhia, assim um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! Amém. 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 Amém.